Olá amigos, sou Marcelo Palhares, daqui da nossa assistência técnica de drone. Desde Otaí, aqui em São Paulo, capital, região da Vila Mariana, e estou aqui hoje para dar um recadinho bem rapidinho para vocês. Você que está aqui com a tua aeronave, ela está precisando fazer uma revisão, ela caiu, quebrou, precisa consertar, envia aqui para nós. Nossos contatos são, o telefone é o 11-999-815-362 e o nosso e-mail de contato é o marcelogama3.hotmail.com Lembrando que o nosso telefone também é em atendimento via WhatsApp. E você, o que está esperando? Envie aqui para nós, assistência técnica de drone. Desde Otaí, Marcelo Palhares. Valeu pessoal, um abraço!